Opa, fala rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na área, mano, e hoje estamos no Anime Max Simulator Isso mesmo, galera, pra dar continuação a nossa aventura e falar um pouco a respeito da nova atualização Então se você quer saber tudo que chegou na atualização, já sabe, fica até o final desse vídeo E com certeza você vai gostar bastante, meu jovem, beleza? E já deixa aquele likezão aí pra fortalecer o nosso trabalho Então beleza, rapaziada, vou estar colocando aí na tela pra vocês o que chegou, tá? Então, mano, chegou, mano, aí um novo mapa, Mad Island, se eu não me engano é de Fairy Tail, tá? Beleza? Novo mapazão aí, tranquilo, meus manos Chegou também, galera, mais novos ranks, né? Mais quatro novos ranks Chegou, galera, também, né, mano, esses três novos OP que estão lá no spawn Vou já mostrar pra vocês, galera, isso daqui, tá bom? Chegou um novo OP Patch, chegou um novo OP Sword e também Decorativo Shad, né? Beleza, até aí, tranquilo, não teve tanta coisa de interessante na atualização Praticamente um mundo novo, personagens novos e algumas coisas aí pra você comprar aparentemente, tá bom? Então o que mais chegou, rapaziada? Foi aí, né, uma atualização, no caso vai ser futuras atualizações Só que já chegou, mano, pra falar a verdade, eu notei lá que pela Sky chegou Que foi o médio Trial, tá? Chegou aí o médio Trial, onde também vai estar dropando depois espadas, pelo jeito, que dão energia e power, tá? Então, interessante, cara, eu vou até ir logo aqui rapidão, galera, na prova de tempo aqui, ó, só pra vocês verem Eu não vou, galera, nela ainda, porque eu não consegui zerar essa daqui Então eu não conseguiria jogar nessa daqui ainda, tá? Então quando eu conseguir zerar essa daqui, aí a gente vai aqui Porque aí eu já vou saber que eu vou estar conseguindo aí Porque agora, no momento, ela não tá dropando nada Eu não vi ninguém postando que dropou alguma coisa diferente Na loja, cara, não tem nada de diferente, tá certo, galera? E foi adicionado, pelo jeito, galera, um tutorial também aí Para quem é iniciante, tá? E o resto, galera, nada mais é do que correções, né, de packs de bug que tava tendo e tudo mais Falando em bug, galera, uma coisa que eu tô notando é que toda vez que eu entro no jogo O jogo tá, sei lá, mano, eu tenho uma energia diferente, eu tenho um dinheiro diferente Eu ganho uma quantidade X e uma quantidade Y Eu tô achando, no meu ponto de vista, que eles tão tentando balancear o jogo Só que aqui tem um problema, galera O jogo, ele tava balanceado com um evento de 5 vezes O que acontece, galera? O jogo ficou meio quebrado Então, assim, não tem realmente como eles tentarem balancear o jogo, assim, com esse evento Então, se eu fosse eles, né, tentavam dar uma melhorada Mas não ficasse mexendo tanto porque é muito irritante, cara Sinceramente, às vezes eu penso que, sei lá, o jogo voltou ao normal Se eu diminuir a minha força, eu perdi a minha força Cara, eu não tenho a mínima ideia Do meu ponto de vista, isso é bem chato e bem irritante Queria que vocês comentassem aí também, tá? E, por fim, galera, chegou um novo COD Tá vendo como chegou poucas coisinhas, cara? Tá? Então, temos aí, ó, o update 15 que vai tá dando aí, né? 20 de Gold e algumas poções aí pra gente Nem foi tanto, pra falar a verdade Só 5 poções de cada, pelo jeito, tá bom? Então, galera, pro próximo mundo a gente vai precisar de 30 Enes É muita coisa Mas aqui, galera, na trial a gente consegue bem rapidinho Então, é por isso que eu tô aqui, galera, na trial Pra poder tá pegando esse dinheiro aqui E a gente ir lá para o próximo mundo Que é o novo mundo que chegou, beleza? Então, vou tá até olhando aqui Realmente, cara, não tem nada de interessante pra gente comprar Então, vamos lá, mano Vamos fazer a trialzinha Pra gente poder tá vendo aí o que chegou lá no novo mundo, beleza? Beleza, galera, tava aqui na trial Ó, só pra vocês verem Eu não consigo ainda zerar a trial Então, cara, nem adiantaria eu ir lá pra aquela trial médio que chegou, tá? Porque a gente ainda tá fraco ainda pra isso, tá? Mas logo, logo a gente vai zerar Tô na 47 Mais uns 2 aqui, talvez, SP Ou um pouco mais, não sei Mas a gente já consegue aí, tá? Zero, acho que um pouco mais Eu acho que uns 100 aqui Já é suficiente, tá? Então, beleza, galera Então, eu tô aqui terminando aqui, ó O tempinho tá zerando Agora, galera, a gente já juntou os 30 Ns que eu preciso Claro que precisa dos ranks Mas como eu tava fazendo antes, galera Os ranks, aí pra mim foi tranquilo, tá bom? Então tá aí, galera Ganhamos 1k de ouro Né? 700 aqui E também ganhamos 4,69k Aí de cristais, tá bom? Certo, rapaziada Saímos aqui Nós já estamos com uma quantidade legal Vou trazer um próximo vídeo, galera Usando isso daqui, tá? Então não se preocupem aí E agora, vamos lá Vamos indo lá pra cidade solo, tá? Cara, no final desse vídeo Eu quero falar pra vocês Algumas coisas, galera A respeito do jogo em si Tá? Que eu espero muito que amelhore Por conta que, cara Tem muitos jogos aí Sensacionais chegando, tá? Rapaziada Então é melhor Eles cuidarem nisso daí Tá bom? Então, beleza, galera Deixa eu entrar aqui Entramos aqui no mundo maravilhoso De Fairy Tail Beleza? Então tá aí, galera Pra invocar Mano, é muito dinheiro, galera Deixa eu ver isso aqui, ó Vamos lá Olha isso Meu... Mano, que bugadão Caramba Meu Deus do céu Tá bugado demais, galera Deixa eu ver Mano, é que o meu dinheiro acabou Meu Deus Olha isso, ó Pou Meu Deus, galera Que bugado, cara Jesus O jogo tá bugado demais, galera O jogo tá bugado demais Tu é doido, cara Mano, peraí, velho Pra me girar É quanto? Pra me girar É sete... Mano, e a gente ganha Olha como o jogo Tá totalmente desbalanceado, rapaziada Como assim, mano? Se pra me girar É setecentos E aqui Olha o tanto que eu ganho Só aqui, galera Olha... Mano, olha pra vocês Terem ideia Como isso aqui é bugado, cara Deixa eu ver o boss Mano, cadê o boss? Deixa eu ver quem é o boss É esse daqui? É, eu acho que é esse, galera Esse aqui é o boss Deixa eu ver quanto é que o boss vai me dar, mano Pelo amor de Deus, cara Dá uma sensação que o outro mundo tá me dando mais dinheiro, tá? Então deixa eu ver aqui Quanto é que o boss vai tá me dando Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Bate, bate, bate Deixa... E... Beleza, vamos lá Deixa eu ver Vai, vai, vai Tá, beleza Matamos Olha Fui pra 1N Cara, 1N, tá? 1N Deixa eu ver uma coisa aqui, galera 1N, praticamente, né? Eu ganhei aqui 1.1N Deixa eu ver quanto é que eu ganho nesse boss aqui, velho Pelo amor de Deus Pra mim esse boss aqui tava me dando mais dinheiro, mano E é bem mais rápido de matar, pra falar a verdade, ó Bate, bate, bate aí, ó Rapidão Deixa eu ver Deixa eu ver É, não, não Deu menos, deu menos mesmo Mas, cara Sei lá, mano Pouco dinheiro, né, rapaziada? Sinceramente É bem pouco dinheiro E pra girar é um absurdo, doido Mano, pra farmar e girar a noite toda isso daqui Vai ser loucura, rapaziada Que isso, mano Ah, tudo bem, né, cara? Tudo bem Como eu falei Os jogos estão tentando balancear o jogo E, cara Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Outra coisa que chegou Além de mostrar, galera Também pra vocês Os pets, tá? Vou fazer, galera Uma comparação De uma imagem que eu vi aqui Vou colocar na tela pra vocês Essa imagem, galera Ela nada mais é Do que fazer na comparação Do personagem, né Divino Com o personagem secreto Deste mundo aqui Tá? Então, o personagem secreto, galera Ele tá quase chegando Ao divino, tá? Cara, que saudade desse divino Que eu tinha Ô, Jesus A gente tinha ele secreto shine Mas tá, rapaziada Então, olha isso, mano Tá aí Como vocês podem ver O secreto já tá quase lá Então, se vocês notarem Fazer o secreto shine, mano Praticamente vai ser Aí, né Uns 12 mil aí De multiplicador O problema tá aí Que tá difícil dropar secreto Rapaziada Eu passei a noite toda Girando já Em busca de secreto Do último mundo E não dropei Cara, não dropei Nenhum secreto, rapaziada O balanceamento, mano Eles, como eles colocaram Mais sorte Eles diminuíram A porcentagem de drop De secreto, rapaziada E é por isso Que a gente não pega secreto Não é à toa, galera Que o meu time Não tem nenhum secreto, mano Não tem mais secreto No meu time, tá vendo, ó Não tem O último secreto é aqui, ó E foi muito tempo Que eu girei Pra pegar esse único secreto, tá Então, realmente, cara Tá um pouco mais complicado Mesmo eu com Game Pass Eu tô achando o jogo Um pouco mais complicado Em relação a secreto, tá bom Rapaziada Eu dei um pequeno corte Rapidinho aqui Só pra mostrar pra vocês, mano Que o acessório que chegou Porque eu tinha esquecido De mostrar pra vocês, tá Esse acessório, galera Ele dá muito dano, ó Quatro vezes dano Então, isso aqui é interessante Para o novo modo trial Que chegou, tá Então, isso aqui vale bastante a pena Mais dinheiro, né, mano Não compensa tanto assim O problema é, galera Que, cara É muita coisa pra matar Tá Mas, ainda assim É um acessório Bem interessante, tá A gente pode estar colocando Depois a nossa lista De acessórios Pra estar pegando Com toda certeza Até porque eu quero pegar Todos eles aqui Em um vídeo Daqui a pouquinho no canal Tá bom Então, valeu, rapaziada Vamos voltar pro vídeo Então, deixa eu falar pra vocês Sobre o novo pacote Que chegou, galera Se você vir aqui no início, tá Você vai encontrar Esse pacotezão aqui, ó Mano Que absurdo, rapaziada Olha esse valor Quatro mil, mano Você vai ganhar, galera Uma espada Se você comprar esse de mil e quinhentos Tá bom, ó Pelo jeito é uma espada E um baú O que dropa Cara, não tem a mínima ideia, mano Pra falar a verdade, tá Aqui, rapaziada Nós temos, é, mano O Super OP Buster Então, você vai ganhar, ó Espada Vai ganhar um personagem Vai ganhar o baú Aqui, você só ganha O personagem E o baú Cara, sinceramente Nem que eu tivesse o Robux, galera Eu iria comprar Tá, realmente, mano Mano, sei lá, mano Não tem condição, ok Só se eu tivesse um patrocinador Aqui, muito overpower Que me patrocinasse Pra mim poder comprar E se eu quiser, galera Tô aceitando o patrocínio Viu, meus manos Então, cara Praticamente Foi isso que chegou Chegou um pacote Pra você gastar Robux Tá, no jogo Então, se você tem muito Robux Você pode gastar a vontade Chegou uma nova trial E chegou um novo mapa Então, cara É pouca coisa Sinceramente É bem pouca coisa No meu ponto de vista Tá Então, cara Deixa eu só ver aqui, galera Se eu consigo fazer alguma aura Ó, eu nem consigo fazer Nenhuma aura, mano Olha isso 60N Cara, 60N demora demais, galera Se na trial Eu não tô conseguindo juntar Imagina pra mim fazer isso daqui Tu é doido, né, mano? É muita coisa, cara Muita coisa mesmo Deixa eu ver se eu consigo Fazer algum renascimento Ou não É, o renascimento é 2N Cara, 2N Meu Deus, galera 2N Pro próximo 3N Ah, é Não dá tanto assim Mas mesmo assim, cara Ainda demora Ainda é muito trabalhoso Pegar esse dinheiro Rapaziada Meu ponto é que Eu tenho que falar pra vocês Antes de encerrar o vídeo É que O jogo, galera Ele é bom O jogo É legal Mas, cara Eles estão trazendo algo Dentro do jogo Que eu não tô sentindo evoluir O jogo, galera O jogo não tá trazendo Mecânicas novas O jogo só trouxe Um material Que praticamente foi uma Ctrl-C, Ctrl-V Do mapa, né Do trial fácil E acrescentou a dificuldade Nos inimigos Beleza E um pacote Pra você gastar Robux dentro do jogo Porque, galera O mapa não chegou Nova função Nada do tipo Cara, eu faço uma pequena comparação Com o anime push Que a gente tinha, galera Toda atualização Tinha um sistemazinho novo Tinha algo novo Dentro do jogo E, cara É isso que faz o jogo Ficar vivo Até agora O jogo tem muitos plays Por conta do evento Eu falo pra vocês Por conta do evento O evento tá muito bom Então tem que aproveitar Mas quando acabar o evento E se eles não trazerem novidades Se eles não trazerem coisas diferentes Eu acho que vai ter uma dropada aí Do jogo, tá? Até porque Tá chegando jogos Bem interessantes Que eu vou trazer aqui no canal Pra vocês Vocês vão ver Que realmente, galera O jogo tá sendo aí, né, mano? Tá sendo bem trabalhado E tudo mais Quando eu lançar Vai ser sensacional, tá? Então se prepara aí Tem muita novidade Então deixa o teu like Se inscreve no canal aí E comenta O que tu achou, galera Dessa atualização Comenta o que você tá achando Do futuro do jogo, tá bom? Essa é a minha opinião Não sei quanto tempo Vai durar o jogo, né? Eu espero que bastante Traga bastante coisa Porque o jogo tem potencial Só tão aí desperdiçando A oportunidade Principalmente Com a quantidade de plays Que tá dentro do jogo Beleza? Então comenta aí O linkzão do jogo Tá na descrição Também vou deixar uma playlist Pra tu tá maratonando Vai lá Maratonando Se divirta Que o tio Senna tá aqui Te esperando Valeu, rapaziada Fui! Tchau! 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 Tchau!